Poxa, eu já tentei de tudo mano Até o Playmode liguei aqui nesse negócio e não funciona Tenso hein Paciência E galera, nesse vídeo a gente vai conectar o PS2 no monitor Utilizando o PS2 do HDMI Será que funciona mesmo? Bora! Pronto galera, já estamos aqui com o nosso PS2 O meu PS2 na versão Slim E antes da gente seguir aqui e montar ele pra jogar A gente vai fazer aqui rapidamente o unboxing do PS2 do HDMI Converter Que é essa pequena paredinha aqui Que você conecta na entrada do PS2 Só que a gente deve funcionar até no PS1 e você conectar um cabo HDMI Então bora de unboxing Pronto galera, agora a gente vai abrir aqui a caixa do PS2 do HDMI Converter É uma caixa aqui bem simples As especificações vêm aqui em inglês Como vocês podem ver aqui ele mostrando, né? O PS2, o adaptador, o cabo HDMI e depois a TV Vamos ver que é aqui a sequência Então vamos abrir ele aqui Eu vou deixar o link na descrição caso você queira adquirir Eu comprei no site da Amazon Aqui tem o lacrinhozinho também Já tirei Até aqui uma embalagemzinha interessante Aqui já vi um cabinho pra alimentação Não sei se vai ser necessário utilizar Mas se for, a gente conecta isso no adaptador E na entrada USB do próprio PS2 E aqui está Esse conversor eu paguei acho que R$40,00 nele Ó PS2 do HDMI Vê esse selinho aqui de garantia A entrada USB Caso você precise conectar ele aqui pra funcionar bem, né? E na entrada USB do videogame E aqui está Tem a entrada HDMI pra você conectar o cabo HDMI Na sua TV ou monitor No caso meu aqui, ó Já está conectado E ele é bem simples realmente Parece que veio até torta aqui essa entrada Ó Para aqui, reto Só pra eles verem Parece que veio desnivelado Mas vamos ver se funciona, né? Então bora galera Agora eu vou montar aqui o PS2 E já de cara a gente vai colocar O adaptador aqui pra ver Se vai encaixar de boa Lembrando que o PS2 realmente não tem entrada HDMI Então vamos encaixar aqui Então vamos encaixar aqui O PS2 to HDMI E a gente já vê Uma grande dificuldade, né? Chega a me... Pronto, encaixei Foi essa peça que fez barulho, tá? Bem ressecada Mas espero que funcione Então agora eu vou colocar já aqui pra vocês verem O HDMI Aqui no PS2 Do HDMI Encaixou Gambiarra tá feita Não vou ligar Nenhum cabo USB aqui de energia Pra gente ver se vai funcionar Ó, já está aqui a fonte do meu Play 2 Ó Acendeu aqui o meu Play 2, ó Conectei Pronto, conectei aqui os cabos Agora vou ligar o lendário DualShock 2 Nossa, muito nostálgico E aqui Um jogão Piratão Mas eu acho que não é pirata Porque foi eu mesmo que gravei esse jogo E ainda coloquei o ano que eu gravei 2011 Porque o meu Que eu tinha quando era criança Tinha dado ruim Vou pôr aqui agora na HDMI 2 Pra gente ver Bora ligar E ver o que vai dar esse negócio Vamos lá Vamos ver se vai dar imagem Até meu PC bugou, mano Deixa eu ver se reconheceu E galera Infelizmente Não deu imagem Desliguei até o computador aqui Pra não ter interferência Do computador Junto com o PS2 ligado ao mesmo tempo E ó Tá ligado aqui E não deu imagem Ou seja Vamos ter que recorrer Pro cabo USB Então vamos ligar aqui O cabo USB Deixa eu desligar aqui o PS2 E vamos conectar pra ver Se vai resolver E olha só que merda A entrada USB Fica bem aonde É o cabo da fonte Vocês estão vendo isso? Nossa, que engenharia Reverso Mas deixa eu ver aqui Pra gente ligar Ó Vou ter que dar uma forçada aqui, meu Pra ligar essa gambiarra Consegui Mas foi muito bem planejado Isso aqui E agora Vou pôr aqui na USB da frente Que provavelmente nunca foi utilizada Espero que funcione E Vamos testar de novo O monitor tá ligado Então vamos lá Liguei Vamos ver se já vai dar alguma Imagem Momento de tensão Nossa, você que me lembrou Quando o jogo não pegava Nada Nada Deixa eu ver aqui Se realmente Tá ligado o monitor, né? E galera Esse vídeo Realmente Deu ruim Estou aqui com a caixa Do produto Que eu não recomendo Pelo menos por enquanto Trouxe até O meu PS2 Aqui pra sala Pra ver se não seria Uma incompatibilidade Com o meu monitor Mas mesmo assim Não funcionou Também Peguei O nosso velho E conhecido PS1 Pra testar Pois a entrada É a mesma E também Não funcionou Os vídeos Não costumam Dar ruim Mas dessa vez Deu ruim E galera Esse vídeo Tinha tudo Pra dar errado Mas no Último Segundo Eu descobri Que o erro Estava No Videogame Não um erro Na verdade Uma configuração Se você Não fizer A configuração Correta No seu Playstation 2 O PS2 To HDMI Não vai funcionar Nesse caso Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Como fazer A configuração Antes de você Testar O seu PS2 To HDMI Então galera Nesse caso Você vai precisar Utilizar O cabo De áudio e vídeo Pra fazer Essa configuração Infelizmente Você vai ter Que ter uma TV Que tenha Entrada áudio e vídeo Pra você conseguir Configurar Isso se não Funcionar de primeira Porque a maioria Dos PS2 Ele vem nessa Configuração Aqui Você vai ligar Aqui o seu Playstation 2 Sem CD Por exemplo Ele vai entrar Aqui nessa parte E você vai vir Em configuração Do sistema Aí você vai Procurar Aqui Em configurações Do sistema A opção De saída De vídeo No caso A minha Eu já alterei Mas se ela Estiver Em RGB O seu PS2 To HDMI Não vai funcionar Então na maioria Dos Playstation 2 Ele já vem Nessa configuração Então você vai vir E alterar Pra essa daqui YCB PB CRPR Que é a saída Componente Feito essa Alteração Aqui Quando você ligar O PS2 To HDMI Ele vai funcionar Normalmente Então Na verdade Eu pensei Que estava Com defeito Mas na verdade É uma configuração Esse aparelhinho Aqui Não é Plug and Play Então Fica o aviso Aí pra vocês E galera Finalmente Eu acredito Que agora Vai dar certo Pra gente Adiantar Esse vídeo Eu já conectei Aqui com vocês Podem ver O HDMI O PS2 To HDMI Cabo HDMI Está ligado No monitor E um detalhe Importante Eu vi muitos comentários Onde eu comprei Na Amazon Vou deixar Link na descrição Que não precisava Utilizar esse cabo USB E sim Sem a conexão USB Aqui Que ela é 12V Se não me engano Não funciona Porque ele alimenta Esse aparelhinho Pra fazer A transferência Aqui Via HDMI Então Agora a gente Vai pro teste Lembrando O meu monitor Não tem caixa de som Mas aqui atrás Do PS2 To HDMI Ele tem uma saídinha P2 Que eu vou conectar Em uma caixa de som Aqui E vou demonstrar Pra vocês Pra gente ver Se vai funcionar Então bora Ligar Deixa eu ver Se tem jogo aqui dentro Ah tem um jogo aqui Então bora testar Pronto galera Finalmente Funcionou E agora Eu vou entrar Aqui na rotina De pesquisa Porque provavelmente Não funcionou Olha só O meu memory card Ligou Funcionou Finalmente Funcionou Coloquei o GTA Sandras Pra gente testar aqui Entrou E a imagem Tá bem bonita Então agora Como está sem som Eu vou pegar Esse cabinho aqui P2 Que na verdade Esse cabo P2 Ele é do Pulse 3D Eu até abri a caixa ali Que eu nunca utilizei Esse cabo Mostra pra eles A caixa do Pulse 3D Vem esse cabo Então agora A gente vai pegar Esse cabinho aqui E vai conectar Aqui atrás Na saída P2 Do Pulse 3D Pra gente ouvir o som Vamos ver E ver se funciona E ver se funciona também Conectei aqui Atrás do próprio Olha esse negócio É doido E aqui Agora eu vou ligar Aqui na minha caixinha Ela tem uma saída auxiliar Vou deixar também Link na descrição Caso você Tenha um monitor Aí aqui eu vou mudar A função dela Pra auxiliar Ó Auxiliar O jogo O jogo travou Mas que merda Puta gambiarra Olha Agora tá a musiquinha Tá dizendo Que a bandeja Tá aberta Agora meu Play 2 Finalmente galera Conseguimos entrar No jogo O PS2 Deu aquela travadinha Clássica Mas Seguimos Coloquei aqui O GTA San Andreas Que é o jogo Olha como a imagem Ficou bonita Não sei se na câmera Vai captar Mas deu uma diferença Absurda De você utilizar Um cabo De áudio E vídeo Nossa Ficou muito bom Pensei que não ia dar certo Mas deu certo E no monitor Eu gostei mais Que na TV Pelo teste Que eu tinha feito Ó Porque você usando Cabo AV A imagem Fica muito escura A imagem Fica muito escura Você não consegue Enxergar nada E aqui Fica com a luz Muito boa E o som também Tá saindo muito bem Aqui na caixa de som Ó lá Entrei na missão Aqui do GTA Então galera Fica a dica Aí pra vocês Realmente Se ele não funcionar Faz a configuração Aí É Muda O modo RGB Pro modo componente Que vai funcionar Se eu tirar a música Senão vai dar direitos Autorais Então muda Pra entrada Componente Que vai funcionar Perfeitamente E ele não funciona Sem o cabo USB Então galera O vídeo Foi basicamente Isso Ainda bem Que acabou Dando tudo certo Porque eu não Iria recomendar Esse aparelho Pra vocês Se ele não Funcionasse Mas No final Deu tudo bom Porque na verdade É uma configuração Como vocês podem ver A imagem Fica bem bonita Realmente Fica com um brilho Muito melhor Então em breve Vou ver se eu faço Mais alguns testes Aqui E posso trazer Até um outro vídeo Pra vocês Sobre PS2 Se vocês Curtirem Então Não deixe de se inscrever Link na descrição Do nosso Canal de ofertas No Telegram Tamo junto Até a próxima Valeu Falou É nóis